Meu amado filho, hoje eu quero falar diretamente ao teu coração. Eu vejo tua jornada, teus anseios e teus desafios. Saiba que eu estou contigo a cada passo do caminho. Em momentos de dúvida, lembre-se de que eu sou a tua força. Não há obstáculo grande demais para eu te ajudar a superar. Confie em mim e saiba que eu sempre estou trabalhando todas as coisas para o teu bem. Quando te sentires sozinha, eu estou ao teu lado. Não importa quão escura seja a noite, a minha luz brilha dentro de ti. Lembre-se de buscar-me em oração e permita que minha paz encha teu coração. Eu te criei com um propósito único e especial. Não te compare aos outros, pois eu te fiz diferente por uma razão. Acredite em ti mesmo e nas habilidades que eu te dei. Não temas em seguir adiante, pois eu estou contigo, fortalecendo-te em cada passo. Nunca te esqueças do poder do amor. Ama a ti mesmo e aos outros como eu te amo. O amor é o maior dom que eu te dei. Compartilhe-o generosamente e verás a transformação que pode trazer. Hoje eu te abençoo com paz, coragem e sabedoria. Saibas que eu estou sempre presente, guiando-te e amando-te incondicionalmente. Confie em mim e desfruta da maravilha desta jornada chamada vida. Que a minha graça esteja contigo hoje e sempre. Amém.